Quem fizer mais travessão de letra Come! Galera, quem fizer mais travessão come Nutella Toma aí Bolo e vinho De letra De letra, galera Ó De letrinha Não letras, não letras Ó, não existe daí não Não letras 43, tem que ser de letra, galera Ó Tá na frente, hein Tá na frente Babá, tem que ser de letra, hein Ó Ó Pegou Pegou E faltou com o Pepe 2, 2, 1 Então vai lá errar agora Então vamos ver Errou 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 Covardinha Errou 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 Você acha injusto? Toma pro senhor Ah, é justo, cara É justo mesmo Obrigado, vou embora Obrigado.